Fala galera, tudo beleza? Espero que estejam todos bem, começando mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Ferreira, já pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. Estamos próximos aí de bater a nossa marca de 2 mil inscritos, em pouco tempo aqui de canal. A gente tá, claro, fazendo esse trabalho há pouco tempo. O canal já existe há muito tempo, porque era canal pessoal, depois passou a ser profissional, mas depois que eu passei a utilizá-lo como forma de informar o torcedor do ABC, faz pouquíssimo tempo e nós já estamos chegando aí à marca de 2 mil inscritos. Então, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo pra que mais pessoas, outros torcedores do ABC, possam ser recomendados aqui no YouTube pra ficar sabendo das informações do mais querido, sempre de maneira atualizada pra você, amigo Alvinegro. O vídeo de hoje é pra falar sobre a reformulação do gramado do estádio Maria Lamas Farache e também do CT Alberi Ferreira de Matos, que está passando por um processo de reformulação. Eu começo a tratar sobre isso logo depois da vinheta. Conta, conta esse detalhe que a Frasqueira quer ouvir o Rodrigo! ABC! ABC! Pois é, galera. Em uma live aqui no YouTube, eu já havia prometido a vocês que iria tratar sobre esse assunto da reformulação do gramado do Frasqueirão e está, convenhamos aqui, já bem sofrido. Então, a diretoria está ciente dessa situação, o clube está ciente dessa situação, a própria comissão técnica solicitou que fosse feito também um trabalho de reparo no gramado do Maria Lamas Farache e esse trabalho vai ser feito, já está sendo feito, melhor dizendo, agora que acabou a temporada de 2022. Então, a diretoria do ABC começou aí com engenheiros agrônomos, pessoal que faz parte desse processo de cuidar de gramados, etc. Pessoas nesse ramo aí. E aí, esse processo de recuperação já começou a ser realizado tanto no gramado do CT Alberi Ferreira de Matos, que é o campo de treinamento do ABC, fica ali anexo ao Frasqueirão, como também no gramado do próprio Frasqueirão. Eu tenho aqui um passo a passo, informações que eu colhi com o pessoal lá do ABC Futebol Clube, por exemplo, o vice-presidente Paulo Tarcísio, um passo a passo desse processo que vai ser feito aí pelo pessoal do ABC para a recuperação do gramado do estádio Frasqueirão. Primeiro passo que já foi feito, inclusive, no gramado do CT e está para ser feito entre hoje ou amanhã, lá no gramado do Frasqueirão, é a aplicação de herbicida, que nada mais é do que um produto químico para matar as ervas daninhas, aquele, como é que eu posso dizer, uma praga que acontece ali, que acaba prejudicando o andamento do gramado. Então, esse processo de aplicação de herbicida, ele já foi feito no gramado do CT e também está para ser feito entre hoje e no máximo amanhã no gramado do Frasqueirão. Aplicando isso aí, é necessário mais ou menos três dias para que o produto faça efeito no gramado e as ervas daninhas sejam devidamente aniquiladas ali daquele território. Depois de uns cinco dias, mais ou menos, do efeito da aplicação do herbicida no gramado, aí o gramado do CT e do Frasqueirão passam por uma espécie de corte radical. É assim que eles chamam mesmo, corte radical, que é para tirar tudo que tiver de folha do gramado. Vai ficar somente aquele areião que a gente já conhece quando os gramados estão sendo reformulados. Então, esse corte radical acontece cinco dias após a aplicação do herbicida e aí passa uma máquina para cortar e tirar tudo o que tem de folha no gramado lá do estádio. Na sequência, vem uma espécie de corte vertical, já é um outro tipo de corte. E aí eles utilizam uma máquina específica, por exemplo, para conseguir tirar o excesso de raiz. Esse é o grande problema, segundo o ministro Paulo Tarsísio, do gramado e do Frasqueirão. Hoje ele tem muita raiz. Como esse processo aí que vai ser feito agora, já começou a ser feito, ele não é feito pelo menos desde 2018, segundo me informou o pessoal lá do clube, então há um excesso de raiz muito grande e isso vem prejudicando a qualidade do gramado. Então, depois de que for feito o corte radical, vai haver esse corte vertical para tirar todo o excesso de raiz do gramado, tanto do Frasqueirão como também do gramado do centro de treinamento Alberi Ferreira de Matos. Após esses dois cortes, aí vem uma parte que eles chamam de descompatização. Eu estou até lendo aqui porque é um processo, né? São muitas nomenclaturas que a gente tem que ver e eu, claro, tenho cuidado para passar para você, torcedor, fielmente tudo o que foi me passado pelo pessoal do clube, né? Então, depois dos cortes, eles iniciam esse processo de descompatização, que nada mais é um processo de furar o campo. Eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás, né? Até viralizou pejorativamente uma imagem do Frasqueirão, que tinha vários buracos no gramado, é justamente esse processo de descompatização, né? Depois que faz o corte total da grama, tira todas as folhas, que faz o corte vertical para tirar o excesso de raiz, chega esse processo de descompatização, que é o processo de furar o campo, né? E aí, na sequência, eles começam a aplicar uma mistura de areia e adubo, que aí já é para tentar começar a crescer novamente a grama, né? Fez a descompatização, fez os furos lá no gramado, né? Na parte que vai ser aplicada ao gramado, né? Para que ele possa crescer novamente, e aí eles realizam essa aplicação, uma mistura aí de areia e adubo. Todo esse processo que eu falei até agora, né? A aplicação do herbicida, corte radical, corte vertical, e na sequência, descompatização, ele deve durar mais ou menos quatro semanas, ou seja, 30 dias, né? Um mês. Um mês é o processo para ser feito, né? Toda essa questão aqui dessas quatro fases que eu passei para vocês. Após aplicada a mistura de areia e adubo, aí começa o processo de irrigação para que o gramado volte a crescer, né? Começa a irrigação, começam a jogar água no gramado, a grama vai voltar a crescer naturalmente, e durante o processo, as falhas que forem aparecendo, as falhas que forem acontecendo, a gente vai fazendo todo o processo também para recuperar esses locais específicos que estão furados. Então, vai ser um processo de monitoramento diário, né? À medida em que a grama for crescendo, onde tiver falhas, o clube vai reforçar ali na parte do adubo, na parte da areia, para que a grama também cresça de maneira uniforme. A expectativa é de que após o nascer da grama novamente, né? Com mais 15 dias ali, duas semaninhas, o gramado já esteja pronto e liberado para o uso. Como o processo começou primeiro no gramado do CT, desde segunda-feira, a aplicação do herbicida já foi realizada no CT, então ele vai ficar pronto primeiro do que o gramado do Frasquerão. Então, a expectativa é de que, já em novembro, né? No ato da reapresentação do elenco do ABC, que está marcado ali por dia 14, o gramado do CT já esteja pronto, né? Para que possam ser utilizados pelos atletas, e o gramado do Frasquerão vai ficar pronto ali no início de dezembro, na primeira quinzena de dezembro, apto já a receber jogo, muito embora o campeonato do Potiguar só comece no dia 4 de janeiro. Então, esse vai ser o processo, essa é a previsão que foi passada pelo clube, pelo ABC, nesse processo aí de reformulação do gramado do estádio Frasquerão, e também do CT Albeli Ferreira de Mata. Espero que eu tenha sido claro com vocês, né? A ideia é passar essa informação, né? De como é que vai ser feito esse processo, e provavelmente nós teremos um gramado muito melhor já a partir da temporada de 2023 lá no estádio Frasquerão. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe aí a sua opinião, né, com relação a esse material que a gente tem trazido aqui, sua sugestão de temas para a gente abordar nos próximos dias. Afinal, tem muita novidade de bastidor, de contratação, de renovação, e a gente vai falar sobre isso ainda essa semana aqui no canal Rodrigo Ferreira, mas se você tiver algum tema que você queira que a gente aborde aqui de maneira mais ampla, deixa aí o seu comentário, o seu registro aqui nesse vídeo. Tranquilo? Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima!